Neste domingo gostoso, ele já tem quatro lutas e falou que vai fazer o ringue tremer. Vem pra cá, Paulão Silva! E ele vestirando no seu tapete primeiro, Paulão Silva vai fazer o ringue tremer. O comunitão é encheio de estilo, é encheio de marca, vem pra cá, Paulão Silva! Um arredito, pecado no contagem, esporte pra todos. E turma, para seu esporte, você encontra da pecado no contagem. É isso aí, Paulão Silva, é quatro lutas, vai fazer o ringue tremer. Vem pra cá, vem pro ringue! Olha que eu não posso ir olhando de nada. Uma salva de bola, Paulão Silva! Agora é o seguinte, vem ver a bola, Marcos Vinícius! Cinco lutas, duas vitórias e um nocaute. Vem pra cá, Marcos Vinícius! Os caras vêm de estilo mesmo, hein, cara. O oferecimento é o da academia, e diretamente o homem foi um para a realização do desejamento. O nosso homem poderá-lo, Alderson da Avenida! A Joanete! Isso aí! Vai por isso! É o chefe da Dream, no Shopping Corpidão! Olha, Marcos! Olha, Marcos! Olha, Marcos! O oferecimento, o somar que é o carro do Shopping, o maior shopping do setor da América Latina! O único shopping que te dá dois anos de garantia de motor em Brânio, oferece a maior ordem de oitais de aviso ou encontragem no shopping do Avião! Também tem um nome de Brânio, no shopping do Avião! Também tem um oitais de aviso ou encontragem no shopping do Avião ou dois anos de plywood! Não tem umioso papel, porém! Vem acompanhar o maior campeonato de aviso de todos os tempos. Está tudo preparado. Eu desejo uma ótima sorte. Agora é o seguinte. Ao som do DJ. Ao som do DJ Escorre na Coupe do Red Bull. O nosso único álbum, a CM, 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 a CM. A CM, 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 a CM. O que é o Rey? É. DJ Escorre na Coupe do Red Bull. O que é o Florentino? O Florentino é o Florentino! Quando for nós aí você avisa Quando for nós aí você já avisa Ah tá, vamos começar ali Ah tá, beleza, pode deixar Não preocupa não senhor, não vou falar nada não Sejam bem-vindos a UGT Xtreme Sim, as empresas também lidaram O oferecimento, regalo, montagem Esporte pra todos e tudo para o seu esporte Você encontra na regalo, montagem Tudo pronto Ah Jesus Bom dia pessoal Estamos iniciando a primeira luta do Card Amador A luta são 3 rounds de 2 minutos por 1 minuto de descanso E nós estamos aí, a luta promete, viu? Fala aí É isso aí né Fred, vamos lá né Vamos ver o que vai acontecer nessa primeira luta O atleta Taluan Silva aí do São João do Rei E o Marcos Vinícius Vamos lá, só promete luta boa, viu? É isso aí, montagem merece ter um evento desse, viu Fred? Estamos juntos, estamos juntos Estamos juntos, vamos lá A luta é a UGT Xtreme Aqui, no Shopping Fútil Tirado, Marcos Vinícius Do Morro, Tauan Silva A luta é a UGT Xtreme A luta é a UGT Xtreme É isso É o ritual da Tailândia né Muito bom A apresentação é muito importante no Muay Thai Esse momento aí da entrada, da concentração Em que você coloca na sua cabeça O que você planeja fazer na luta É isso aí, vamos que vamos Que ninguém se machuque, né? Que salve o interior Isso Vamos lá pessoal Árvore do Central aí, viu gente? Alexandre Magno E vamos que vamos É agora hein Todo mundo preparado E o estilo aí do pessoal Que isso Tem que ter muito, né? Muito estilo Sensacional É isso aí Tem que aproveitar a oportunidade de estar aparecendo mesmo Esperamos uma grande luta Que ninguém se machuque muito Com toda certeza né Fiquem ligados Não pisquem hein Ó, tá Luan Silva E Marcos Vinicius Vamos lá É isso aí Vamos lá né Fred A gente vai começar agora É isso A adrenalina começa a subir Tem que controlar a respiração E vamos lá pessoal Até eu tô nervoso aqui Você tá doido? Queria agradecer ao Mauro aí né cara É isso O lutador esse momento aí É quando passa na cabeça dele Tudo que ele treinou É isso aí E agora você vai conseguir executar É isso aí Vamos lá Vamos lá Começou Boa Bom trabalho de mão A luta já começa quente hein Muito bom trabalho de perna Entra no Clinch Boa ajoelhada Marcos Vinicius começou a luta Com toda pressão hein Alex Caramba que pressão Bom trabalho de joelho Muito bom Marcos Vinicius tá bem agressivo Tem que ver se vai conseguir manter Esse nível de luta até o final Segurado ele na liga É isso Excelente chute Bom trabalho Bom chute Corroi Bom bloqueio Direto ali em frente Marcos Vinicius tem dominando a luta Bom trabalho Já começou acelerando hein Opa Opa Sentiu Sentiu Alex Olha lá Vai descer hein Eu acho que não hein Eu acho que não Boa Olha aí Vai pra luta Tá na luta hein Bom trabalho Vamos embora Sempre pra prima Bom trabalho Bom chute Trabalho de perna ali tá legal hein Bom chute Trabalhando bem a distância Não tá sendo muito atingido O Marcos Vinicius Muito bom Muito bom cara Se você pensar que esses meninos Ainda tão no Amador hein Alex Imagina o profissional Você imagina isso Os caras são bravos Aí aquela parada pra respirar Bom joelhada Muito bom Bom bloqueio Que luta Que luta é essa meu Deus Já começamos o evento já com a luta Com lutasso Bom chute Bom bloqueio Você tem certeza que isso é o Amador Nossa Você tá parecendo um profissional Isso aí rapaz Bom trabalho Boa cultura É isso aí O primeiro round acaba É isso aí ó Cara O público vai ao delírio pessoal Coisa linda Coisa linda meu Deus Cara Até eu tô nervoso aqui o Fred Você tá doido Alex Eu tô impressionado O negócio aqui já começou a quente Que isso Vamos ver agora o segundo round Como é que vai ser Primeiro round Na minha opinião Foi do Marcos Vinicius Olha eu também Foi do Marcos Vinicius Foi isso aí Agora é a hora de você tá no corner Escutar o que você tem que fazer E voltar pro segundo round Corrigindo Que sensacional Sim Muito obrigado A nossa ring Juli Vamos chegar Segundo round Promete Vamos ver o que vai acontecer Alessandro e Marcos Tá aí Dando ênfase No suor dos atletas A luta vai pro segundo round Oh Rui Bom bloqueio Bom trabalho Oh Rui Começou como acabou O primeiro round O moleque não tá respeitando não Marcos Vinicius Muito bom o trabalho dele Trabalhou o Cris Boa ajoelhada Ótima ajoelhada Trabalho tá bem Bem agressivo o Marcos Fred e Fred O juiz separou agora o Cris Muito agressivo esse garoto hein Oh Rui Bom trabalho de defesa Boa ajoelhada Tá Luan tá dando a resposta Agora tá tomando a resposta Esse aí O Tá Luan já voltou diferente Pra esse round hein Vamos lá Oh Rui Bom trabalho do corpo A distância tá muito boa Oh Rui Vamos lá Aquela respirada Bom chute Ninguém é de ferro né Fred Tá muito boa Tem que dar uma respirada Oxigenar Boa Tá Luan tá começando a dominar Marcos Vinicius reverte Boa ajoelhada Boa ajoelhada Cris Tá trabalhando muito bem o Cris O Marcos Vinicius Boa a cotovelada Oh Rui O que é que é isso hein Boa a cotovelada Muito bom Cara que luta sensacional Sensacional essa luta Que já tá abrindo o nosso evento Caramba Ajoelhada Lindo trabalho de Cris Isso E lá vai ele pra cima de novo Marcos Vinicius Vai aí pra cima Igual um pitbull Cheirando a sangue hein Alex Tá Luan bem diferente Veste round Oi Tá controlando a respiração Oxigenando A caixinha de surpresa Que vai sair Oh Rui Oh Rui Eita E acaba o segundo round É meu amigo Que evento é esse pessoal Cara Que diferença hein Que coisa é essa Luta com nível de luta profissional Terceiro round Terceiro round Terceiro round Esse é o último round hein Vamos ver como é que vai torcer Vai ser diferente esse round hein Vamos ver Vamos ver o que vai fluir hein Você ficou com quem nesse segundo round aí cara Com certeza Fornei vermelho Marcos Vinicius Dois rounds a zero Vamos lá hein É agora hein gente Terceiro round agora Vamos ver se ele vai conseguir manter o nível de luta hein E o João Silva Do outro Marcos Vinicius Do desafio Do GPX Green Ótima luta Então de cara aberta Uma salva de palmas Para os jogadores Antes de mais nada O profissionalismo Viu gente Vamos lá Oh Roy Oh Roy Oh Roy Vai no mesmo jeito que começou No mesmo jeito que terminou o último round hein Oh Roy Bom chute Bom trabalho de defesa do Marcos hein Respira Já mostra uma boa experiência a ele hein Ah não é Aquele tempo de descanso Muito bom O pessoal está aproveitando bem Oh Roy Oh Roy O seu trabalho de teatro Oh Roy Boa cotovelada de encontro Boa cotovelada Muito bom o trabalho desses garotos Caramba gente Muito bom Já encurtou Bom direto hein Bom direto Que que é isso Olha lá Um bom jab Fred Fred Tualuanta devolve Bloqueou bem Trabalhou cruzado direto Trabalhando ali Bom bloqueio do Marcos Vinícius E lá vai pra cima de novo Clichou Boa ajoelhada Boa Bom bloqueio Muito bom É Fred Eu não sei se isso aí é amador não Você está doido Esses meninos estão demais A luta está maravilhosa Bom jab Bom jab Bom trabalho Oh Roy Oh Roy Boa Isso Vamos lá Boa defesa Já chegou na corda de novo Trabalho de Clich Boa ajoelhada pra cara Boa ajoelhada Olha que interessante O Marcos Vinícius Por ser menor cara No Clint ali cara Linda a luta A luta não abaixa o ritmo pessoal Tu inicia ao fim A mesma coisa Muita violência Vamos Coisa um chute Oh Roy Muito bom Muito bom É É É É Fim do terceiro round E aí Fred Linda a luta Parabéns aos atletas Ótima luta Sensacional a luta Sensacional Parabéns ao evento Já abrimos nosso card Com excelente luta Os atletas se respeitam bastante Se cumprimentam Isso é que vale no intervalo Você luta Mas no final Se abraçam Porque um não dá pra viver sem o outro Profissionalismo acima de tudo Você sem seu adversário Você não luta Porque você precisa sempre do seu adversário Com certeza Sensacional Parabéns aos dois atletas Com certeza Me diz aí Alex Sensacional Quem ganhou a luta na sua opinião Olha Pra mim Pra mim Pra mim Acho o máximo Eu acho Na minha opinião também O corner vermelho Ganhou os três rounds Vamos lá Vamos aguardar os juízes É só de opinião Foi mais contundente Agora a cabeça de juiz É isso aí Cabeça de juiz É aquele negócio Você não pode contar com nada Com nada Vamos lá Vamos ver quem é Vamos lá A expectativa é grande Ótima luta Nós abrimos nosso evento Com uma luta excelente A medida pra essa galera Essa galera aqui Vai ter uma vestida Na luta A parânea A decisão, Dani, me permite. GPX Prime. Peraí, DJ. Peraí, DJ. Peraí, DJ. GPX Prime. O maior evento de partais já visto de todos os tempos. Gol que é o resultado do Menezes. Uma média para o torneio. E o vinte do Romano, ele é perdido. Torneio Marcos Vinicius. Três rounds a zero. Venceu a luta. Está na final do torneio. Parabéns ao Taluan também. Que herreraço. Ótima luta os dois fizeram. Uma ótima luta. Os dois atletas estão de parabéns. Parabéns aos dois atletas. Marcos Vinicius. Três rounds a zero. Está na final do torneio. Marcos Vinicius. Sejam muito bem-vindos ao Shopping do Avião. Realizando hoje neste vídeo. O GPX Prime. O maior evento. É a de moita já visto em voltagem. Sejam muito bem-vindos. Parabéns, Marcos Vinicius. Dá um salve pra galera. Aplausos. 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 Aplausos.